Foi realizado hoje em Ferraz de Vasconcelos o seminário no mapa da violência jovens negros são as maiores vítimas. Representantes da sociedade civil e políticos discutiram os dados de um mapa nacional de violência que apontou aumento no número de homicídios de negros em vários municípios do país. Entre as cidades do Alto Tietê, Ferraz de Vasconcelos lidera o ranking regional e é a terceira mais violenta no estado para os jovens de até 19 anos. A data do casamento de Marcos é a mesma de outro fato que marcou a família dele. Meu cunhado saindo do meu casamento, meu cunhado, meu sobrinho, o tio do meu cunhado, mais uma menina. Ao tentar aqui passar pelo cerco da polícia militar, da força tática aqui na Avenida Brasil a força tática não deixou eles passarem. O capitão que estava no comando da guarnição xingou e ele voltou e falou assim não é bem assim. Na hora que ele terminou a frase tomou um murro na cara, ancadas na cabeça, foi levado para dentro da base da polícia militar, algemado, foi agredido no chão. E para discutir histórias como estas em Ferraz de Vasconcelos foi organizado um seminário. Trazer a reflexão e retratar realmente junto às autoridades públicas, governamentais, de que nós somos contribuintes da sociedade, fazemos parte da sociedade e queremos mudança, mudanças objetivas, onde nós, o povo negro, não pode ser tratado dessa maneira por um profissional da lei que maltrata, que mata e que acaba destruindo uma família. A população do Alto Tietê é de quase um milhão e meio de habitantes. De acordo com o Censo 2010, o número de negros ultrapassa os 43%. Itacoaxetuba é o município da região que possui o maior percentual de negros, 53,33%. O índice de homicídio, de ocorrências e as vítimas maiores é o negro. Então, Itacoa, Ferraz, Suzano, por ter uma grande gama de pessoas, são as pessoas mais vitimadas dentro desta região. E também a carência, a condição financeira é muito, muito pequena. O mapa da violência mostra que em todo o país houve aumento no número de homicídios de negros. Em seis anos, aumentou de 26.915 para 32.349, um crescimento de mais de 20%. A cidade de Ferraz lidera o ranking regional de violência contra negros e ocupa o terceiro lugar no ranking estadual entre as cidades com a maior taxa de homicídios entre os jovens de até 19 anos. Nós pretendemos, sim, levar esse debate e tentar colher o máximo de informações possíveis para levar diretamente para os governos, poder público, essas reivindicações da sociedade civil. O último levantamento regional foi feito em 2008. Nesse ano, Ferraz era a cidade com o maior número de homicídios de jovens de até 19 anos em todo o estado. Itacoaxetuba é a 13ª e Arujá a 19ª. Suzano aparece em 36º lugar.